Fala galera, aqui quem fala é Diego Araújo e nesse vídeo eu trago uma prática de ativação muito poderosa que vai ajudar você a realizar mais rapidamente todos os seus desejos. É a prática Tesla de ativação. E se você já gostou do tema desse vídeo, já deixa seu like aqui embaixo, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito e ainda, se você não quiser perder nadinha, já ativa o sininho para você ser notificado toda vez que eu postar uma nova prática aqui no canal, combinado? Então, solta a vinheta! Bom, para falarmos da prática Tesla de ativação, nós precisamos primeiro saber quem foi Nikola Tesla. Nikola Tesla foi um dos inventores mais importantes da história. Apesar disso, é muito comum a gente encontrar pessoas que não têm ideia de quem ele seja ou que pensem que esse sobrenome dele pertence a alguma marca ou algum produto. Bom, Tesla nasceu no dia 10 de julho de 1856, ou seja, nós estamos falando aí de um personagem do século XIX. E como é frequente, com grandes nomes, ele tinha um pensamento muito à frente da sua época. Nikola Tesla nadou a sua vida inteira contra a corrente, sendo reconhecido apenas quando já não estava mais neste mundo. Apaixonado por eletricidade, magnetismo, física e matemática, entre outras áreas, esse grande gênio desenvolveu, em um dos seus estudos, um plano matemático baseado em três números. Três, seis e nove. E segundo ele, esses números são a chave para o universo. E podem revelar como que a natureza e as energias que nela estão funcionam. Os números nos ajudam a entender a formação de tudo ao nosso redor. Como eu já disse, Nikola Tesla foi um dos maiores inventores e cientistas de todos os tempos. E aí, ele nasceu lá numa aldeia do Império Austro-Hungro e que, nos dias de hoje, pertence à Croácia. Nikola Tesla foi criado desde pequenininho para desenvolver a memória e o raciocínio. A sua paixão por invenções veio de berço. A sua mãe era descendente de uma família de inventores. E em 1873, ele iniciou seus estudos em engenharia elétrica no Instituto Politécnico de Graz, lá na Áustria, onde estudou principalmente física e matemática. Em 1880, formou-se na Universidade de Praga. E em 1881, ele entrou para a Companhia Telefônica de Budapeste, onde começou a sua carreira de engenheiro eletricista. A partir desse período, Tesla se interessou profundamente por eletricidade e assuntos afins. Foi onde descobriu o campo magnético rotativo, um princípio fundamental da física e da base de todos os dispositivos que usam correntes alternadas. Alguns anos depois, ele foi para Nova York, onde trabalhou com outro grande nome da humanidade, Thomas Edison. Ao contrário de que muito podia se imaginar, Tesla e Edison não se deram muito bem. O inventor que tinha acabado de chegar, ele estava trabalhando em ferramentas para tornar viável o uso da corrente alternada. Já Edison, ele baseava os seus estudos em correntes contínuas, o que fez com que os dois tivessem um atrito e parassem de trabalhar juntos. Durante toda a sua vida, Tesla foi um inventor gigantesco e registrou mais de 700 patentes em todo o mundo. Entre as mais famosas está a bobina Tesla, muito comum em museus e centros científicos até hoje. Mas Tesla tinha outros objetivos. Ele estava obcecado em desenvolver energia livre, sem necessidade de fios e que não custaria nada para ninguém. Como todo gênio, Tesla foi um homem cheio de superstições e manias particulares. Aliás, uma das suas obsessões, sim, foram aqueles números 3, 6 e 9. Especificamente padrões que ele descobriu que percebia em toda a natureza a sua volta. Os números 3, 6 e 9 deixou Tesla obcecado. Tão sério a ponto dele não ficar em quartos de hotéis, cujo número não fosse divisível por 3. E ele limpava os seus pratos exatamente com 18 guardanapos todos os dias. E dava 3 voltas na quadra onde morava e outras loucuras mais. Segundo os estudos relacionados a esse tema, acredita-se que a natureza segue um sistema fundamental. O qual existe um padrão iniciado em um e seguindo uma duplicação, como a famosa sequência de Fibonacci. Além desse, existem outros padrões numéricos que são relacionados a diversas áreas, como a eletricidade e o magnetismo. Um modelo chamado matemática de vórtex é esse modelo pensado por Tesla. Sobre esse modelo, o cientista chamado Mark Robin descobriu um padrão de números que se repete. Esse padrão é o 1, 2, 4, 8, 7, 5 e assim infinitamente. Se você observar nesse padrão, os números 3, 6 e 9 não estão presentes. Isso acontece porque o padrão de números comuns representa o plano físico, a dimensão comum. Já os números 3, 6 e 9 representam um vetor da terceira à quarta dimensão, chamado de campo de fluxo. Esse campo de fluxo é uma energia dimensional superior que influencia o circuito energético dos outros seis números. E eu sei que isso pode parecer extremamente confuso, e é mesmo, gente. Não é nada simples de se compreender. Alguns cientistas afirmam que essa é a chave para a energia livre no qual o Tesla trabalhou durante toda a sua vida. Porém aqui, você não vai precisar se preocupar com tudo isso, viu? Eu acabei de explicar apenas para você entender a importância de Nikola Tesla. Porque o que nós vamos trabalhar aqui é a energia desses números na prática. E como que essa prática aqui vai funcionar? Bom, primeiro passo, você vai ter que setar a sua intenção. Qual que é o seu objetivo? O que você deseja manifestar? Depois você vai precisar de um papel, onde você vai escrever o seu desejo, bem no topo dessa folha, em forma de ativação. Exatamente assim. Meu desejo é... E aí você descreve o seu desejo. Nessa folha, você vai escrever o seguinte código. 518-491-31989 Que é o código para a realização do seu desejo. E essa técnica Tesla de ativação, o que você vai fazer exatamente? Você vai escrever esse código 36 vezes, 3 vezes por dia, durante 9 dias. Ao final de cada dia, assim que você terminar de escrever o último código na folha, você vai repetir o seu desejo, de preferência em voz alta, por 6 vezes. Entendeu? Bom, você vai escrever o seu desejo no topo da folha, depois o código, 3 vezes, 36 vezes durante o dia. E, depois que escrever o último código, vai ler 6 vezes. Assim que escrever esse último durante o seu dia. Tudo isso durante 9 dias. A cada dia, você estará vibrando a sequência Tesla. 3, 6, 9. E para encerrar com chave de ouro, essa prática, no final dos 9 dias, você vai queimar as suas folhas de ativação. Simbolizando o envio para o infinito do seu desejo. Incrível e poderoso, não é mesmo? Então, se você gostou dessa prática, já deixa o seu curtir, já compartilha agora mesmo. E se inscreva no canal, ativa as notificações para você não perder nunca mais na dia. Não esqueça de deixar aqui nos comentários o seu ativado e também compartilha comigo os resultados que você já teve com essa prática. Um beijo no seu coração e até o nosso próximo vídeo.